Meu testamento. Agora que a idade vem chegando, em que as noites parecem mais longas e os dias parecem se encurtar, em que já começo a contar os dias que me restam, resolvi pensar no meu testamento. Comecei a relacionar casa, terreno, carro, e vi que nada disso interessa. Pois como diz o poeta dos poetas, a traça corrói e o ladrão rouba. Então fiquei a pensar o que de maior valor tenho para deixar. Olho para um canto da sala e vejo todo empoeirado um gravador, daqueles das antigas, ainda com fita de microfone e fio longo, do som que não era de muita boa qualidade. Pronto, encontrei o que quero deixar. Este gravador, meu antigo companheiro, um dia coloquei na mesa de um altar para testemunhar o passo mais importante que eu iria dar. Ele iria gravar o meu casamento. A igreja era pequena, pouca gente. Meu pai nem estava presente, mas um coral de amigos queridos, uma música começou a cantar. É, é isto. Este é o item mais valioso do meu testamento. Deixo para vocês, filhos, netos e bisnetos, este antigo gravador, para que nunca percam da mente a nossa história, onde tudo começou. Amo muito vocês. Amo muito vocês. Amo muito vocês. Amém.